Oi, meus amores! Estou aqui na cidade de Jacutinga e vim mostrar para vocês aqui toda a tendência outono e inverno. Se você gosta desse tipo de vídeo, já peço para você se inscrever e deixar seu comentário aqui. Vou mostrar para vocês as lojas de Jacutinga outono e inverno, tricô, vestemalhas aqui de Jacutinga. Aliás, já se prepara porque vai ter muitos vídeos aqui maratonando toda a cidade para vocês, tá bom? Então, vem comigo! Bom, vamos conhecer a primeira loja aqui, que é a Tiffany Tricô. Ela fica localizada aqui no centro de Jacutinga, é uma loja que tem outono e inverno, moda feminina. Olha que vitrine maravilhosa, olha que blusa linda de tricô, super tendência, laranja, verde, tendência. Vamos entrar na loja e vamos conhecer toda a moda da loja outono e inverno da Tiffany Tricô. Então, vem comigo! Olha que linda essa sainha! Ela é de tricô também, né? Qual moda que é essa daqui? Moda linda? É de pulo. É de pulo. Ah, que linda, gente! Então, super tendência. Voltou com tudo essa estação. Olha que linda essa cachorrelzinha. Olha aqui. Que matéria que é? Essa aqui é elastano. Elastano. Olha o punho. Nossa, super chique. R$39,90, tá, gente? A sainha tá quanto? R$49,90. R$49,90. Ah, então a gente tá falando do preço. Qual que é o preço dessas peças? R$69,90 e R$69,90. R$69,90. Gente, olha que tricô maravilhoso. Olha que peça bem fechadinha. Muito bonita. Olha, essa cor tá super na moda, né? Super em alta. Super em alta. Então, aqui na loja da Stephanie, é Tiffany Tricô, gente. Vou mostrar pra vocês. Vou mandar ela dar só um alôzinho. Oi, gente. Tudo bem? Fica à vontade, tá? Obrigada. As peças estão bem bonitas. Nós trabalhamos com bastante tendência do Instagram e todos são muito bem-vindos quando vieram pra Jacotinho. Isso mesmo. Aliás, vamos deixar o Instagram dela aqui pra vocês conhecerem também. Tá? Olha aqui. Vamos mostrar aqui algumas coisinhas da loja dela. Já tem aqui umas peças penduradas. A Stephanie, na Tiffany Tricô, trabalha com tendências, modos bem bonitas. Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, meus amores. Vou mostrar pra vocês algumas coisas da loja Tiffany Tricô, tá? Vou colocar precinho pra vocês. E se você estiver com dúvida, entra no Instagram dela e tira todas as informações. A loja dela é atacada em varejo, tá bom? Então vem comigo. Pô, eu tô vendo umas modinhas agora. O brilho vai vir com tudo nessa estação, né? Muito brilho. E qual que é o tecido esse aqui, ó? Esse Tricô, qual o nome? Essa é uma malha com lurex. Ela tá saindo R$69,90. Olha que lindo, gente. R$69,90, gente. Tem até o GG. Até o GG? Isso. Olha, gente, que linda essa peça. E assim, lurex, tudo que tem brilho, essa estação tá fervendo, gente. Aproveito em 2022, veio com tudo, né? Aliás, a gente ficou bastante tempo aí sem poder curtir as festas, né? O outono e o inverno das outras estações. E esse inverno, ele veio esse tipo pra encher a nossa vida de brilho e de cor, tá? E de cor. Muitas cores. Né? E tem essa daqui. Vamos ver as outras peças. Nossa, aqui. Olha essa que linda. Essa também com lurex. Olha que linda. Ela é linda. Tem outras cores também. Tem outras cores. E quanto tá saindo essa? Essa R$59,90. R$59,90. Agora vamos ver umas peças que, ah, nunca sai de moda. Nunca sai. Usa muito, né? Oncinha, gente, usa muito, gente. Olha que linda. Essa R$69,90 no jacar. R$69,90 no jacar. É lindo. Veste super bem, tem um bom caimento. Agora vamos ver aqui a sobreposição. Gente, eu adoro sobreposição. Linda. Essa estampa também tá usando muito, que é a zebra. Veio com tudo. Ah, é verdade. Olha que linda. Olha que tudo. Chiquérrimo, né? Nós já vestimos. Olha, gente, que lindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, um pouquinho mais longe. Não vocês não conseguem me ver. Olha que peça maravilhosa. Maravilhosa, linda. Quanto que é essa? Essa R$89,90. Nossa, que chique. Essa é maravilhosa. Nossa, maravilhosa. E tem outras opções de cores? Essa eu não tenho mais. Somente nessa cor. Ah, também. Essa cor. Essa já tem que ver. É marrom, tem tendência. Beijinho, tem tendência. Super tendência. A estampa também, né? Super, nossa. A gente tem muitas peças lindas. Muitas peças lindas. Olha que peça linda. Ah, essa é linda. Essa a gente chama de blusa algodão doce, de mousse. Blusa algodão doce, gente. Quanto tá essa? Essa é R$89,90. R$89,90. Pra você que gosta de... Você que é lojista, né? Ou você que é uma vendedora autônoma, né? Procura a Stephanie aqui na loja Tiffany Tricot. A gente envia o catálogo online. Ah, envia online. Só conversar com ela, aquele bate-papo lá no Instagram. Tenho certeza que você vai amar as modas dela, que tem cada blusa mais linda que a outra. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Olha as cores da nossa terra agora tá com tudo, né? Muito, muito, muito. Que linda, olha. Olha aqui, essa tem um preço ótimo pra tacar disso. R$39,90. R$39,90, gente. Olha aí essa peça super chique. Essa, ela é linda. Olha que linda, gente. Ela é toda trabalhada. Quanto é essa? Essa R$79,90. As peças da Stephanie eram peças diferenciadas, né? É bem diferente. Olha aí, vamos colocar. Todo ano a gente procura trazer cores bem diferentes. E me fala uma coisa, agora essa cor aqui veio com tudo também. Veio com tudo. O lilás tá usando muito. Lilás, todos de rosê, o roxo. Aí se você quiser, às vezes quer mesclar as cores, só você vê a tabela de cores. Isso, tem opção. Não tem assim, essa mais clarinha. Pode colocar um tom mais escuro, você pode fazer conjuntinho igual, fica bem legal, tá? Tipo, se você quer colocar uma peça assim, ó, dessa, uma calça mais clarinha, tem de tudo, né? Tá usando muito essas peças color blog, muito conjunto, muitas cores. Ah, e verde, né? Olha, essa peça que linda. Olha que peça maravilhosa, gente. Essa é linda, bem chique. Ela tem uma manga morcego, né? Olha que chique. Ah, é maravilhosa. Olha que chique. Ela é bem despojada. Verdade, é que o chique já é. Que linda. Ela gosta de tudo, que linda. É um perigo. Ó, vou mostrar mais alguma pecinha aqui. Olha que álcool. Ah, essa é maravilhosa. Essa é linda. Olha que linda. Olha que linda. Olha isso. Agora que tá voltando as festas, né? Tá, sim. E lurex, brilho, tá com tudo, né? Usando muito. Olha que maravilhosa, gente. Coloca uma blusinha, uma calça aqui, ó. Um couro, um cintinho. Coloca um cintinho, uma calça preta, ou algo do tipo. Perfeito, né? Ah, vou mostrar mais aqui pra vocês. Olha essa blusinha aqui, gente. R$39,90. Olha que cor maravilhosa. Super tendência. Perfeita. Gente, vou subir vocês aqui pra vocês me verem. Olha que tudo. Olha que linda. Gente, essa excitação tá maravilhosa. Com muita cor. Olha que maravilhosa. Uma blusinha bem básica. Bem básica. Ó, vou mostrar pra vocês as cores, tá? Tem todas essas cores aqui, ó. Tá? Gente, perfeito. Amei essa blusa. Então, aqui desse lado, aqui tem a meia estação, tá? Por quê? Tem o Nordeste, né, gente? Também, que gosta de umas modas de tricô, mas mais leve. E tem umas coisas lindas aqui também, tá? Olha, eu vou mostrar esse modelinho depois pra vocês. Mas olha aqui, ó. Tem várias opções aqui, ó. Várias. Tá? E aí, quero mostrar um que eu já escolhi aqui. Eu acho que vai ser bem legal pra vocês verem. Porque aqui na Tiffne Tricô, ela trabalha também com outono e inverno. E vocês vão amar o diferencial da loja dela, tá? Então, eu vou mostrar aqui uma peça maravilhosa pra vocês. Amor, eu selecionei duas peças daqui, que é maravilhosa, tá? Essa aqui, olha que blusinha mais linda, cavadinha, de tricô. Uma peça chique, chique, chique. Principalmente assim, como a gente tava falando, é uma moda outono e inverno, né? Só que assim, tem gente que mora num lugar muito frio e tem pessoas que moram num lugar quente. Mas quer usar um tricô. E tá aqui a opção, né? Um diferenciado. Olha que peça mais maravilhosa. Eu vou chegar bem pertinho aqui pra vocês verem, tá? E é uma peça chique, né? O Rei, mostra essa aqui pro pessoal. Olha que peça linda também. Olha esse tricô. Olha esse tricô todo trabalhado, gente. Estilo crochê, que tá sublinhado. Ai, gente, é perfeito. Assim, independente da região que você mora, se é um lugar muito frio, coloca um casaquinho por cima. Se é um lugar quente, usa tranquilamente, né? Olha que peça maravilhosa. Quanto que tá saindo essa? 59,90. 59,90. E a outra 49,90. Ah, e essa aqui 49,90. Olha, gente, que peça mais maravilhosa. Ah, agora eu vou mostrar aqui pra vocês uma outra também que eu amei, chiquetosa. Olha isso. Tomei de lurex, super justinho, fica no corpo, ó. Fica linda, veste super bem. Quanto que tá saindo essa? Essa 49,90. 49,90. Gente, pelo amor, né? Isso é muito bom. Maravilhosa. Olha isso. Fica perfeito no corpo. Eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês, ó, o trabalho da blusa. Olha que brilho. Tá? Maravilha. Quanto? 49, né? 49. 49, gente. Então, essa aqui foi a loja da Stephanie, na Tíferi Tricô. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Stephanie, por deixar... Eu te agradeço. ...grabar aí a loja, né? E se você quiser conhecer a loja dela, entra aqui no Instagram dela, vai ter vários modelinhos, tá? E se você quiser falar com ela também, fala pelo WhatsApp, que ela também tem um link lá no Instagram dela, tá bom? Eu vou deixar aqui o contato da loja da Tíferi Tricô, tá? É esse daqui, ó. Faz um print aí, apesar que eu vou deixar já pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Olha aqui, ó, telefone. Avenida Senador Luiz Esboa, 61, tá? Aqui, ó. Então, aqui tá a loja Tiffany Tricô. Ela está atendendo, gente. Eu tô, assim, correndo aqui pra poder mostrar pra vocês. Mas ela está em atendimento. Cada hora que chega um cliente, para, né? Mas vou mostrar pra vocês, bem rapidinho. Pra também mostrar tudo pra vocês que tem na loja dela. Mas eu quero muito que vocês visitem o Instagram dela lá, que vocês vão achar muitas opções. E com precinho, você já conversa com ela. Você que gosta de trabalhar com atacada e varejo, tá? E com precinho, você já conversa com atacada e varejo, tá? E se você quiser conhecer Jacutinga, a cidade do tricô, aproveita, segue o meu canal aqui no YouTube. Vai ter muitos vídeos da cidade das marias, da cidade do tricô aqui em Jacutinga, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.